Você já experimentou aquelas noites em que acorda, de repente, entre 3 e 5 da manhã, sem uma razão óbvia? Acordar em horas estranhas entre 3 e 5 da manhã, quando você preferiria estar em paz, dormindo? Eu costumava pensar que era apenas um azar aleatório com o meu horário de sono. Se isso lhe parece familiar, fique por aqui, pois esses despertares prematuros não são tão aleatórios como você pensa. No vídeo de hoje, quero discutir algo que costumava me incomodar muito. Acordar abruptamente no meio da noite, entre aproximadamente 3 e 5 da manhã. Eu não sei sobre você, mas isso costumava acontecer comigo com frequência e era bastante frustrante. Em um momento eu estaria dormindo profundamente e, no próximo, estaria olhando para o teto, me perguntando por que estava completamente acordado às 3 e 27 da manhã. No início, presumi que era apenas um estranho hábito de sono meu, talvez devido a ter bebido muito líquido antes de dormir ou outras razões pessoais. Quando esses despertares frequentes entre 3 e 5 da manhã continuavam noite após noite, percebi que tinha que haver mais do que simples má qualidade do sono. Comecei a fazer pesquisas e descobri que esses despertares noturnos têm explicações mais profundas na medicina tradicional chinesa. De acordo com os princípios da medicina chinesa, a hora da noite em que você acorda pode estar relacionada a diferentes sistemas em seu corpo e até mesmo ser considerada um sinal do universo. Portanto, neste vídeo, vamos explorar o que isso realmente significa se você é alguém que luta com despertares frequentes às 5 da manhã. Existem aspectos físicos, emocionais e até espirituais envolvidos nesse padrão que fornecem informações sobre o que pode estar desequilibrado ou fora de alinhamento. Quando você entende o significado mais profundo por trás desses despertares noturnos, pode tomar medidas para melhorar a qualidade do seu sono e realinhar seus ritmos naturais. O estresse relacionado ao trabalho, questões domésticas ou relacionamentos pode deixar você se sentindo emocional e fisicamente exausto e à noite é o momento ideal para esquecer seus problemas e recarregar suas energias. O pesadelo começa quando você acorda, de repente, sem motivo aparente, no meio da noite. É importante notar que o estresse ou a ansiedade nem sempre são os culpados por esses despertares prematuros. Existem causas mais profundas enraizadas no universo e na lei da atração, como você aprenderá aqui no vídeo. A ideia é que esses despertares noturnos podem ser sinais e mensagens significativas para o seu corpo, mente e espírito, uma vez que tudo está interligado no universo e os padrões de sono frequentemente estão relacionados a ritmos energéticos invisíveis. Vamos aprofundar na medicina tradicional chinesa para entender melhor o que os despertares frequentes entre 3 e 5 da manhã estão tentando nos dizer. De acordo com a medicina chinesa, nossos órgãos e sistemas corporais correspondem a diferentes períodos de tempo durante as 24 horas do dia. Quando acordamos de repente durante uma determinada janela de tempo, isso é considerado um sinal de que a parte do corpo associada a esse período precisa de atenção ou está desequilibrada de alguma forma. Especificamente entre 3 e 5 horas da manhã, isso se relaciona a pulmões e ao meridiano pulmonar, de acordo com a medicina chinesa. Os pulmões representam muito mais do que apenas a respiração. Eles estão conectados a níveis de energia, função imunológica e bem-estar emocional. Muitos professores de metafísica destacam a perspectiva profunda do significado do meridiano do pulmão nas primeiras horas da manhã. A autora espiritual Louise sugere que o propósito emocional dos pulmões é permitir que aceitemos novas ideias e abandonemos as antigas. Da mesma forma, o místico Osho ensina que entre 3 horas e 5 horas da manhã é um momento altamente adequado para a meditação e a respiração consciente que limpam nossos caminhos energéticos, assim como os pulmões oxigenam nosso corpo físico. Agora, deixe-me explicar a partir da 1 hora. Se você acordar por volta da 1 hora, isso está relacionado ao meridiano da vesícula biliar na medicina chinesa. A vesícula biliar ajuda na tomada de decisões, planejamento e gerenciamento do tempo. Se você acorda com frequência espontaneamente por volta da 1 hora da manhã, pode indicar problemas de circulação ou digestão, como indigestão ou cálculos biliares. Seu corpo está chamando a atenção para a vesícula biliar. Em um nível mental, acordar às 1 hora pode estar relacionado à dificuldade em tomar decisões, pensar demais nos detalhes ou sentir insegurança em relação ao futuro, o que pode agitar a mente com pensamentos circulantes. Espiritualmente, esse é um momento profundo para a espiritualidade, a consciência e a manifestação. É como se o universo estivesse chamando você para se abrir presentes e bênçãos que deseja conceder. Em vez de ficar preso em pensamentos de escassez ou limitação, seja receptivo às infinitas possibilidades ao seu redor. Abra-se para a abundância, alegria, criatividade e prosperidade, esperando entrar em sua vida de maneiras inesperadas. Libere o hábito de planejar tudo e dê espaço para a espontaneidade. Confie que você tem o poder de manifestar novas experiências maravilhosas, mas primeiro precisa abrir espaço energeticamente. O seu despertar às 1 hora é o universo gentilmente lembrando você de respirar, soltar o controle e receber a magia e o mistério da vida. Mantenha o seu coração aberto e alinhado com o divino e as maravilhas se revelarão. Se você acorda frequentemente por volta das 2 horas da manhã, isso pode indicar em um nível físico que o seu fígado pode estar congestionado ou com digestão lenta. O seu corpo está trazendo consciência para o fígado. Em um nível emocional, isso pode estar relacionado à frustração, ressentimento ou raiva que precisa ser processada e liberada. Essas emoções intensas estão agitando a sua mente. Espiritualmente, as 2 da manhã carregam uma poderosa energia espiritual para a renovação, cura e manifestação. É o momento de liberar antigas crenças limitantes, rancores e feridas do passado ou da infância, para abrir espaço para novas inspirações e possibilidades. Você tem o poder de plantar conscientemente as sementes em sua mente para criar a realidade que você deseja. Quais intenções você definiu agora para o seu futuro, bem-estar e propósito? Limpe sua mente e corpo energético da negatividade e substitua-a por afirmações de esperança, saúde e vibrante criatividade. Canalize qualquer ânimo para promover mudanças positivas e confie na orientação do universo, reconhecendo ao mesmo tempo sua própria capacidade inata de manifestar a vida que você deseja. Seu despertar às 2 horas da manhã é o universo cutucando você para avançar em seu potencial. É uma hora tranquila, repleta de energias restauradoras perfeitamente alinhadas para que você renove sua mente, corpo e espírito. Defina suas intenções, envie uma oração de gratidão e depois descanse na beleza do que está por vir. Então, o que significa se você acorda frequentemente durante a janela das 3 horas às 5 horas da manhã? Aqui estão alguns aspectos a serem considerados. No nível físico, acordar frequentemente entre 3 horas e 5 horas da manhã pode indicar congestão dos pulmões, dificuldades respiratórias ou falta de energia. É a forma do seu corpo chamar a atenção para possíveis problemas, como alergias, asma ou fadiga. Em um nível emocional, acordar consistentemente às 3 horas da manhã pode indicar luto não resolvido, tristeza reprimida ou preocupação. Isso está relacionado ao papel dos pulmões em liberar velhos padrões e abrir espaço para que uma nova inspiração entre. Espiritualmente, o universo se comunica mais intimamente nestas horas da madrugada. Entre 3 horas e 5 horas da manhã é um período de abertura espiritual. Se você conscientemente convidar sua sabedoria superior, esta é uma oportunidade de se conectar com sua intuição e aproveitar a energia cósmica para manifestar as mudanças desejadas. Suas intenções se tornam uma oração de gratidão no cosmo, revelando o propósito que o universo anseia cocriar com você. Este é o poder das manhãs entre 3 horas e 5 horas, onde a preocupação e a tristeza perdem seu controle enquanto você alinha seu espírito com a sábia quietude do divino. As horas que antecedem o nascer do sol são perfeitamente adequadas para descansar, respirar profundamente, meditar e desbloquear um aumento na inspiração energética e nas bênçãos que fluem abundantemente em sua vida. Ouça a verdade interior, liberte o controle e permita que a magia se desenrole. As horas tranquilas da madrugada são ideais para o tipo de meditação e reflexão recomendado por Osho e outros professores. Aproveite o tempo para atender às suas necessidades emocionais e deixar de lado o que não serve mais para você. Então, o que você pode fazer quando acorda durante essas horas cruciais? Aqui estão algumas ideias. Não fique apenas deitado e frustrado. Em vez disso, levante-se e encontre um lugar confortável, como um sofá ou uma cadeira, para meditar, praticar exercícios de respiração ou fazer uma oração para acalmar a mente. Tome um chá relaxante, como camomila, lavanda e passiflora, para ajudar na sonolência. Difunda óleos essenciais, como lavanda ou bergamota, para relaxar seu sistema nervoso. Mantenha um diário para tirar as preocupações da mente. Escrever pode ajudar a liberar bloqueios emocionais e permitir que a energia flua livremente. Leia um texto espiritual edificante ou um livro de autoajuda para adicionar sementes positivas à sua psique. Ouça músicas suaves, sons da natureza ou batidas binaurais. Ondas delta e teta incentivam o descanso. Alongue-se suavemente, se sentir tensão física ou inquietação, o yoga simples ajuda a energia a fluir melhor. Se estiver com fome, opte por um pequeno lanche noturno, como amêndoas ou iogurte, mas evite consumir telas antes de dormir, pois a luz azul inibe a melatonina natural. Examine seu quarto para garantir uma melhor higiene do sono, incluindo temperatura adequada, cortinas escuras e roupas de cama confortáveis. A chave é abraçar esse tempo intencionalmente, não lutar contra ele. Sintonize-se com seus ritmos energéticos e realinhe-se com práticas que o conectem com o centro. Se os problemas de sono persistirem, considere consultar profissionais de saúde. Em resumo, despertares frequentes entre aproximadamente 3 e 5 horas da manhã não são apenas insônia. Este período de tempo contém uma espiritualidade profunda, sabedoria e potencial. Na tradicional medicina chinesa, nossos corpos possuem ritmos energéticos inatos, conectados ao fluxo de energia no universo. Quando acordamos durante certas horas, isso sinaliza que nossos aspectos físicos, mentais ou emocionais precisam de realinhamento. Especificamente, acordar às 5 da manhã está relacionado a meridianos dos pulmões e do fígado, de acordo com a medicina chinesa. O universo usa esse tempo para chamar nossa atenção, abrir nossa intuição e lembrar-nos de cuidar de nosso espírito interior. Em vez de lutar contra esses despertares prematuros, devemos abraçá-los. Nossos distúrbios noturnos podem nos guiar para alcançar um maior bem-estar, propósito e equilíbrio a cada dia. As horas silenciosas antes do amanhecer são perfeitas para meditação, prática de respiração, trabalho no diário e oração. É uma oportunidade para definir intenções, manifestar desejos e cocriar com o cosmos divino. Sintonize-se com suas chamadas espirituais de despertar e acolha a orientação sagrada de volta ao sono, sonhos felizes. Lembre-se de que temos o poder de manifestar uma realidade abundante quando nos alinhamos com os ritmos de energia do universo. Faça do seu bem-estar e paz interior uma prioridade e você verá suas intenções florescerem. Deixe-me saber nos comentários se você percebe que acorda entre 3 e 5 horas da manhã. Isso acontece com você? Comenta aqui abaixo. E se você quiser saber mais sobre a lei da atração, abaixo desse vídeo tem o nosso manual da lei da atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor, acesse o site na descrição. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.